Tamanho da criança atravessando aqui a estrada Pode dar o bote? É uma cobra de... Tá, o médico Ela pegou aqui pro outro Segura, bicho Tem a força da porra Olha aí, olha aí, olha o tamanho Fazer um frito, Israel, dá bicho Quase dois metros, viu? O pessoal tá pra mandar onde? É, só pra tirar da pista também Tá, brava a bicha aí, viu? Vou pegar algum pinto aí agora, uma galinha Fazer o almoço dela aí Né? Né? Obrigado.